A anunciação, um quadro marcante do Renascimento feito por Frá Angélico, passou por uma restauração que durou quase um ano e custou 150 mil euros. O Museu do Prado revelou nesta quarta-feira o resultado dos trabalhos. A obra retrata o momento do Novo Testamento no qual o arcanjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela daria luz ao Cristo. A restauração consistiu na limpeza da superfície da tinta para remover a camada de poluição e os realces antigos. A pintura vai ser central nas comemorações do Bicentenário do Prado, maior museu de arte da Espanha. A instituição recebeu quase 3 milhões de visitantes só no ano passado.